Vamos pedir a Nossa Senhora que nos proteja, nos ilumine, nos conduza nesse encontro e nesse novo curso, digamos assim, ou nesse novo estudo, para que a gente tenha coragem, tenha força, tenha discernimento e que a gente tenha o melhor caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua idosa entre as mulheres, e bendita a sua idosa entre os filhos, dentro de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, hogar entre nossos pecadores, e glória em nome da nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá. Quem pode começar para a gente, por favor? Eu acho que a gente pode ler cada ponto, né? E se alguém quiser fazer algum destaque, alguma pergunta, ou vocês acham que ficam muito pouco a cada ponto, é melhor ler uns dois, três pontos antes da gente parar para discutir. Vamos ler cada ponto primeiro, se a gente começar, né, achar que tá muito lento, a gente progrede depois. Quem pode começar? Posso ler? Por favor, Marcelo. Prefácio. O Deus da constância e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículo dos 5 ao 6. O percurso até agora. 1. O povo de Deus está em movimento desde 10 de outubro de 2001, quando o Papa Francisco convocou toda a igreja para o sínodo. Partindo do seu nível mais vital e elementar, as igrejas locais em todo o mundo iniciaram a consulta ao povo de Deus, começando com a pergunta básica formulada no número 2 do, o que que é DP? É uma pergunta, Hugo. Eu entendi. Você está procurando. Não, eu quero lembrar só. Eu sei o que é esse. É um documento da igreja. Documento pontifício, será? Pode ser. Pode ser. Tá. Bom, então, conforme aí nesse documento, como se realiza hoje a diferentes níveis, do local ao universo, aquele, entre aspas, caminhar juntos, que permite à igreja anunciar o evangelho em conformidade com a missão que lhe foi confiada. E que passos o Espírito nos convida a dar para crescer como igreja sinodal? Os frutos da consulta foram recolhidos a nível diocesano e, em seguida, resumidos e enviados aos sínodos das igrejas católicas orientais e às conferências episcopais. Por sua vez, cada um destes elaborou uma síntese que foi encaminhada à Secretaria-Geral do Sínodo. Acho que até aí a gente não precisa discutir, né? Pode continuar, né? DP, Documento Preparatório. Ah, muito bem. Muito obrigado. Documento Preparatório. Isso. Tem a parte, tem uma partezinha do documento que é só as abreviações. As perguntas que eles mandaram. Mas eu não podia tirar porque estava lendo aqui. Mas documento Preparatório. Bom. Ok. Ponto 2. A partir da leitura e análise dos documentos recolhidos, foi elaborado o DEC. Deve ser documento... De trabalho para a etapa continental. Isso aí. A serviço de uma etapa que representa um novo passo no processo sinodal em curso. O DEC foi desenvolvido às igrejas locais em todo o mundo, convidando-as a confrontarem-se com ele e, em seguida, a se reunirem e dialogarem nas sete assembleias continentais. Durante esse período, o trabalho do sínodo digital também continuou. O objetivo era concentrar-se nas percepções e tensões que ressoavam mais fortemente com a experiência da igreja em cada continente e identificar, a partir da perspectiva de cada continente, as prioridades a serem abordadas na primeira sessão da Assembleia Sinodal de outubro de 2023. Legal. Então, está narrando o percurso até aqui, né? Interessante a gente ver que não escapa ninguém, né? Todos os continentes, né? E nas diversas partes dos continentes. Continua, Hugo. Outra pessoa? Alguém mais quer ajudar a Marcela ou a Marcela mesmo? Este instrumento labores, é isso? Foi elaborado com base em todo o material recolhido durante a fase de escuta e, em particular, nos documentos finais das Assembleias Continentais. A sua publicação encerra a primeira fase do sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação, missão, e abre a segunda, composta pelas duas sessões, nas quais ocorrerá a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O seu objetivo será continuar a animar o processo na vida ordinária da Igreja, identificando em quais linhas o Espírito nos convida a caminhar com mais determinação como povo de Deus. O fruto que pedimos para a próxima Assembleia é que o Espírito inspire a Igreja a caminhar junto, como povo de Deus, em fidelidade à missão que o Senhor lhe confiou. De fato, o objetivo do processo sinodal não é produzir documentos, mas abrir horizontes de esperança para o cumprimento da missão da Igreja. DEC 6 O percurso até agora, incluindo especialmente a etapa continental, possibilitou identificar e partilhar as situações particulares vividas pela Igreja em diferentes regiões do mundo. Estas incluem a realidade do excesso de guerras que mancham o nosso mundo com sangue, levando a um apelo para um compromisso renovado pela construção de uma paz justa. A ameaça representada pela mudança climática, que implica uma prioridade necessária de cuidar da casa comum. Um sistema econômico que produz exploração, desigualdade e uma cultura do descarte. A pressão homogeneizadora do colonialismo cultural, que esmaga as minorias. Experiências de sofrer perseguição até ao martírio e a imigração, que progressivamente esvaziam as comunidades, ameaçando a sua própria sobrevivência. O crescente pluralismo cultural, que atualmente marca todo o planeta. A experiência de comunidades cristãs, que representam minorias dispersas dentro do país em que vivem. Experiências de lidar com uma secularização cada vez mais avançada e, por vezes, agressiva. Que parece considerar a experiência religiosa irrelevante, mas onde permanece a sede pela boa nova do evangelho. Em muitas regiões, as igrejas são profundamente afetadas pela crise causada por várias formas de abuso. Sexual, de poder e de consciência, econômicos e institucionais. Estas são feridas abertas, cujas consequências ainda não foram totalmente tratadas. Ao pedido de perdão dirigido às vítimas pelos sofrimentos causados, a igreja deve unir um compromisso crescente de conversão e de reforma, a fim de evitar que situações semelhantes voltem a acontecer no futuro. Muito bom. Boa noite ao Paulo e Ibe chegaram agora. Gente, só percebam aqui, esse paragra foi bastante denso. Por quê? Porque, em síntese, uma síntese mal feita aqui, mas para a gente trazer presente aqui, ele está colocando como fruto do Espírito Santo, que ele disse anteriormente no ponto 3, nós queremos que o Espírito Santo, de fato, habite na igreja e nos traga novos ardores, etc. E aí, agora, para quê? Nesse quarto, ele está dizendo para combater todo tipo de opressão, de vitimização desse momento presente. E ele cita aqui, literalmente, alguns deles vindos do sistema econômico, que produz exploração, desigualdade, uma cultura de descarte, também culturalmente, a pressão do colonialismo e daí por diante, inclusive as opressões sexuais e etc., políticas. Então, para vocês verem o porquê que esse documento é bastante importante e a gente precisa se apropriar dele. Alguém mais gostaria de fazer algum destaque? Eu achei, no parágrafo anterior, fala de construir um caminho que possamos caminhar juntos e caminhar juntos é uma missão bastante difícil, porque repasso momentos diferentes da caminhada, aqueles que estão mais à frente, mais avante, tem aqueles que estão sendo levados pelas marcas. Então, como fazer uma igreja caminhar para e passo, com realidades tão divergentes, tão complexas? E também depende de que lado nós estamos, né? Porque o caminhar juntos vai depender muito de como a gente se identifica com esses caminheiros, né? Porque quando se fala de tantas opressões, como essas que foram citadas, essas de número, essas que foram citadas, a gente também precisa pensar de que lado nós estamos, né? Daqueles que oprimem ou daqueles que são oprimidos. Então, eu penso que o caminhar juntos requer, muitas vezes, a gente recuar nas formas, abrir mão mesmo das cidades, dos pensamentos opressores, das condutas opressoras. E quem se sente oprimido é sair da condição de... da lamentação, do ressentimento e construir relações harmoniosas, né? Sem descartar ninguém, sem deixar ninguém para trás. Então, é muito desafiador. Primeiro, aceitar estar ao lado do outro e trilhar o três dos caminhos. Então, é bastante instigante para a gente. E, assim, estamos com vontade mesmo de caminhar, abraçando esse desejo de superar esses desafios que estão aí postos, como individual e coletivamente, como local e universalmente, podemos contribuir para esse caminhar com mais sentido, com mais igualdade, buscando a fraternidade, e buscando esse tratamento universal de respeito, de abraço coletivo. Eu penso que a própria dimensão local, aquilo que eu penso aqui na minha realidade, o que eu vivo na minha realidade local, bem no Brasil, Nordeste, recôncavo, sapé azul, e aí a gente vai refinando o que a gente vive aqui e pensar desse local, com todos os conflitos, com todas as formas de opressão que eu sinto que a gente enfrenta e que a gente convive, que a gente combate na minha comunidade, e isso poder repercutir, ter uma reflexão a nível universal, é importante, sabe? Porque faz a gente ir buscar também conceitos e sentimentos, de uma forma de pensar para além da minha realidade local, sabe? A gente se abrir para coisas novas, para um caminhar diferente. Principalmente quando a gente vive numa comunidade, numa região, eu não falo só assim a minha cidade, mas com tantos avanços da direita extremista, como a gente fazer, rebrotar esse sentimento, como caminhar com essa diversidade de pensamento. Desculpa aí a fala extensa, mas eu fui lendo e pensando nessas coisas. Legal, Sulema. Nada de desculpa, não. É para isso mesmo que a gente está aqui. Aliás, eu ressalto, essa talvez seja uma das grandes dificuldades, não é à toa que um dos pontos do sínodo é a necessidade da comunhão, né? Teve uma aula, não sei se todos vocês estavam, que eu falei da minha dificuldade pessoal nisso, né? Que é como que a gente vai querer comunhão com esses extremistas de direita dentro da igreja, né? Isso é muito difícil, né, gente? Mas aquele trecho bíblico de que não cabe a nós separar o joio do trigo porque Deus vai fazer isso, nos ajuda muito, né? A gente tem que buscar comunhão, não tem jeito. Se eles não querem, é o problema deles. Mas isso é no mundo, gente. A gente pensa que é só a política brasileira que está polarizada? Não é, é o mundo. Não sei se vocês acompanharam as últimas eleições na Europa, a extrema-direita avançando muito, a esquerda cada vez mais no outro extremo, né? Então, as polarizações estão acontecendo no mundo todo, né? O mundo está... Esse mundo, que é um mundo moderno e tal, eu gosto de falar que ele está preenho de guerra, né? Porque nos últimos séculos, o mundo se reorganiza com guerras, né? As guerras são previstas. Então, já estão acontecendo algumas guerras e eles querem mais, cada vez mais guerras. E nós, cristãos, corremos o contrário. Hugo. Por favor. Eu comungo também dessa... Não é preocupação, mas é desse pensamento da Sulemide que é desafiador no sentido, assim, de nós acharmos, encontrarmos o ponto em comum que nos une. Porque parece, né? Vamos supor, assim, entre os cristãos é o evangelho, é Jesus Cristo. E entre qualquer outro tipo de manifestação religiosa é o amor, o respeito, o cuidado, né? Com a casa comum, né? A nossa mãe terra. Então, me parece que há uma dificuldade, uma distância muito grande da gente se unir pelos pontos em comum. Parece que o mais forte é o contrário, sabe? Vida-se um ódio, uma guerra. Parece que somos contrários e inimigos dentro da mesma igreja, por exemplo, né? Você falando da extrema-direita dentro, católica, por exemplo, falando do catolicismo. Então, é um desafio grande e tanto, hein? Só pra citar mais um ponto aqui que corrobora essa reflexão, Paulo escreveu aqui, né? O Donald Trump nos Estados Unidos sendo possível o candidato mais voltado, com mais de 53% de intenção de votos, a última vez que eu vi, de novo, né? Quer dizer, o cara que cometeu diversos crimes como ele cometeu, que fez um mandato horrível pros Estados Unidos, né? Péssimo. Um mandato só de guerra, violência, ideologia tosca, que não ajudou em nada o crescimento econômico, político, social, cultural dos Estados Unidos. Com 53% de intenção de votos pra próxima eleição, né? É horrível, né? Horrível, né? Marcela, você editou alguma coisa que eu não entendi, que é a capa? Não, foi errado. Desculpa, você falando do Trump e o quanto que a classe artística sofreu, né? Com ele. E aí a pessoa pode ainda voltar? Ô, gente. Pois é. Pois é. O Trump é um dos grandes articuladores da extrema-direita mundial, né? Inclusive a católica, né? Não sei se vocês sabem, mas a extrema-direita católica nos Estados Unidos é quem promove a Cusculcã, né? Que é uma das seitas racistas, né? Que querem matar negros, etc, etc. Que a gente pensa que isso foi no passado, não é, gente. Tem muita gente assim hoje, lá e aqui. Os núcleos de extrema-direita no Brasil, extrema-direita católica, cresceu mais de 300%. Inclusive, uma das maiores pesquisadoras disso, faleceu há pouquíssimo tempo agora, ela mapeou no Brasil não sei quantas centenas de núcleos neonazistas atuais e muitos deles da extrema-direita que estão em católica. Então, está aí, né? Essa dificuldade está aí. Mundialmente. Vamos lá? Posso... Alguém ia falar? Só, só... Eu estava olhando aqui e diante dessas falas, eu lembro, vivendo o hoje, né? A gente ainda vê, eu digo pela realidade, que esse poder está longe de acabar, né? O poder clerical. Porque chega um padre novo, chega outro, e é como se fosse assim, eu vou passando para você o meu legado. Então, é assim que você tem que se posicionar. E esse clericalismo vai disseminando novamente. E a gente vê que as comunidades, como nos diz muito os documentos, a classe menos favorecida, que é quem mais está na igreja, quem mais segura essa parte religiosa, ela vai sendo desmerecida. Porque tudo vem dela, né? Tudo assim, essa participação, essa comunhão, esse estar ali, é aquela entrega realmente que a gente vê, enquanto essa parte mais clerical, ela vem para o destaque realmente. E isso a gente ainda vive agora. É o agora ainda presente. Esse documento, quer dizer, vem para abrir novos horizontes, né? Para trazer um pouco mais dessas, esse retomar essa comunidade, essas comunidades, a questão daquele início cristão, né? De viver a fraternidade, viver a comunidade, essa comunhão. E que hoje, por mais que a gente tente como comunidade, o destaque é o clero. E o clero ainda está no status. E essa, essa, essa parte mesmo da comunidade se deixa levar na forma de dizer porque não tem, assim, esse conhecimento realmente, essa base mais de reflexão, né? então é o padre que manda, então é o padre que manda, eu obedeço. A gente ainda vive muito isso. É isso, né? Joanice? Eu, eu, atenta, né, esse trecho quando fala da questão, né, que foi a etapa continental. é interessante porque são situações particulares, mas que é comum a todas as comunidades hoje. Todas as comunidades sofrem, toda a igreja, né, sofre com tudo isso. Aí a sacada do Papa Francisco em convocar um sínodo onde ele, como um Papa latino, quer conhecer, né, as comunidades de base, né, que somos nós. E, e o Dendi falando aí, eu fiquei, fiquei lembrando que nós comunidades, nós somos, nós que sustentamos a igreja com a vida de oração, sustentamos a igreja financeiramente, só não temos voz para poder ajudar nas decisões. Aí não temos voz, não somos escutados, né? Então, verdadeiramente, nós vivemos num processo de desigualdade numa cultura do descarte o tempo inteiro. Nós somos descartados porque nós não comungamos com a forma como a igreja hoje caminha, né? E isso é terrível, assim, para a gente. É a situação do Recôncavo, mas eu acredito que seja em algumas paróquias de São Paulo, outros pontos do Brasil também vivem isso, né? E essa palavra casa comum que está sempre sendo pronunciada muitas vezes nos presbitérios é só dito ali, mas na prática mesmo ela não existe. Ela não acontece, não acontece. E aí me anima mesmo assim ainda depois desse 15º Eclesial onde no final é enviada a carta para a CNBB solicitando que a comunidade, que volte ao termo, né? Comunidade Eclesial de base não como um movimento, né? Então, isso é ainda uma esperança porque onde tiver dois realmente verdadeiramente reunidos, ali Jesus vai estar e as coisas vão tomar um novo rumo. eu ainda acredito, eu ainda acredito. E saúde ao Papa Francisco. Nossa, muito lindo isso, Dionísio, e muito bem lembrado aí, né? Eu acho que esse Intereclesial eu tenho várias críticas aí a SEBS enquanto movimento, né? Mas muito bem lembrado essa ação do Espírito que você narrou aí que é justamente deixar de ver a SEBS como um movimento, né? Todas as comunidades são comunidades do povo de Deus, né? E o povo de Deus é justamente esse que sustenta a igreja espiritualmente, economicamente. Gente, vocês três aí eu vou falar, hein? E o Denis, Sulemi e Joanice estão formando um trio aí que olha só, hein? Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Tivemos a escola que vai em cidadania. Pois é. Só lembrando aqui depois da minha fala, viu? Sulemi conhece Joanice também o padre que está aqui na minha paróquia agora. Na minha paróquia, viu? Assim que ele chegou ele perguntou que pastoral você quer assumir? Eu fiz eu posso assumir a pastoral social porque na diocese eu já faço essa missão, né? Na pastoral social. Tudo bem. Depois ele disse num outro momento ele fez não quer assumir a pastoral litúrgica, não? Eu disse, bom, aonde ele colocar eu vou estar e vou fazer o trabalho, né? Então, a escolha não vai ser minha mas aquela em que Deus me colocar. Se ele quer que eu vá para a liturgia eu vou para a liturgia. Se quer para o social eu estou no social. Não vou fugir. Pronto. Daí ele não me perguntou mais nada. Pois é. Pois é. é bem assim mesmo. Eu nem vou falar a minha experiência que isso não se chora, né? Mas eu sou um desigrejado já, mas não por minha vontade. Eu tento. Eu tento. Vamos lá, gente? Vamos continuar? Eu vou ler mais. Eu vou ler esse ponto 5 e 6 e depois a gente para novamente, tá? É neste contexto diversificado peraí, tem que voltar para outra janela lá. Isso. Diversificado mas com características globais comuns que aconteceu o percurso sinodal. A Assembleia Sinodal também será pedido ouvir profundamente as situações nas quais a igreja vive e realiza sua missão. O que significa caminhar juntos somente ganha sua urgência missionária quando é perguntado num contexto específico com pessoas e situações reais e mentes. Está em jogo a capacidade de proclamar o evangelho caminhando juntamente com os homens e as mulheres de nosso tempo onde quer que estejam e praticando a catolicidade que emerge do caminhar junto com as igrejas que vivem em condições de sofrimento particular. Isso, olha só, extremamente revolucionário, não é? Essa questão de ser ouvido e tal e de os católicos realmente isso está lá na Lumen Gentium lá do Conselho vai ficar no segundo já, né? Só está retomando aqui o centro mas já está lá. Por isso que a gente vê lá quando os vídeos da extrema-direita estão batendo inclusive no Conselho. Sulemi, desculpa, não ouvi. Eu peço desculpa e perguntei a sua fala. Mas esse trecho parece que foi escrito que está fresquinho mas que foi escrito agora, né? E é da Lumen Gentium. Olha que interessante. Aliás, a Marcela também está preparando ali um curso de Conselho Vaticano II para articular nesse grupo aqui. A gente precisa ver isso, né? Esse também, Marcela. Põe na fila esse também. O Vaticano II a gente não estuda, não lê os documentos mas já tem lá atrás muita coisa boa. Bom, vamos lá. Ponto 6. Na Assembleia Sinodal trazemos os frutos colhidos durante a fase de escuta. Em primeiro lugar experimentamos a alegria expressa no encontro sincero e respeitoso entre irmãos e irmãs na fé encontrar-se com o outro é encontrar o Senhor que está no meio de nós. Assim pudemos tocar com nossas próprias mãos a catolicidade da igreja que na variedade de idades sexos e condições sociais manifesta uma riqueza extraordinária de carismas e vocações eclesiais e é guardiã de um tesouro de diferentes idiomas culturas expressões litúrgicas e tradições teológicas. De fato essa rica diversidade é o dom de cada igreja local para todas as outras. Vamos em Gêncio de novo aqui. E a dinâmica sinodal é uma maneira de apreciar e aprimorar essa rica diversidade sem esmagá-la em uniformidade. Da mesma forma descobrimos que há questões partilhadas mesmo que a sinodalidade seja vivenciada e compreendida de várias maneiras em diferentes partes do mundo. Do mundo susto mas sim nos envolver num discernimento sinodal contínuo. Somente dessa forma essas tensões se podem tornar fontes de energia e não cair em polarizações destrutivas. bonito, né? Esse é o desafio que a gente estava comentando aqui, né? Para vocês terem uma ideia um dos paróquios que eu tentei frequentar a paróquia ultimamente ele é muito próximo ao bispo daqui e muito fala muito bem da sinodalidade a igreja precisa ser sinodal e tal mas faz de tudo para manter uma homogeneidade de fiéis na igreja dele então quem participa das pastorais dos conselhos de pastorais é um tipo de católico que faz identidade daquela paróquia e o sinodo está falando justamente diverso é a diversidade que deve fazer com que a igreja brote a igreja tenha essa tensão que é uma tensão saudável, né gente? Tem uma coisa que o Milton Santos eu já falei dele para vocês aqui é um geógrafo brasileiro negro da década de 60 70 muito bom e 80 e baiano e baiano e baiano toda vez que eu esqueço disso alguém me lembra e baiano né? Milton Santos falava o seguinte é muito importante isso aqui para a gente nesse momento a cultura brasileira tem uma grande dificuldade com a palavra crítica isso é muito importante para a gente se a gente não entender isso a gente não entende nada se a gente pegar a história do Brasil todos os momentos de tensão crítica nós resolvemos na conciliação ou seja nós não resolvemos os momentos críticos eles foram sendo empurrados com a barriga como a gente gosta de dizer e a gente não resolve os problemas por quê? porque a gente não lida com essas questões críticas a gente passa por cima delas né? então muito bem-vinda de novo Gislene então depois eu tenho que resolver uma dúvida sobre a Gislene depois você me lembra a Gislene e a Gislene me confundem enfim essa é a dúvida então desculpa Gislene não ouvi tá certo gente que tem que tirar uma dúvida e aí eu peço desculpa também pelo horário eu tô na escola e eu tive uma demanda aqui pra conseguir entrar agora tá? não que isso eu só acho que eu confundi você com a Gislene que já está aqui então vocês me desculpem a confusão enfim mas bem-vindas muito bem-vindas às vezes então eu acho que isso é fundamental e isso o documento está trazendo aqui eu acho que é um ponto que a gente vai precisar voltar nele várias vezes no documento eu já li isso no documento eu já li sobre e essa é uma das dificuldades grandes que a gente tem justamente naquilo que a gente está falando buscar a comunhão não quer dizer não fazer as discussões que precisam ser realizadas criticamente inclusive essas tensões são saudáveis é assim que a gente tem que ver a gente precisa dialogar entre diferentes a gente precisa trazer isso pra mesa precisa dialogar sobre as diferenças porque senão a gente não resolve as tensões então isso é uma coisa que a gente vai a gente vai falar muito ainda sobre isso vários outros pontos falam disso também alguém pode vai Marcela por favor acho que então a gente tem que aprender achar o caminho descobrir como fazer isso né porque parece que ou é guerra ou matam ou te omitem ou te exclui né não você não participa mais que é pra você não falar calar a sua voz como é que se conversa tem essa discussão esse embate esse momento crítico sem haver morte sei lá exatamente é isso é isso você quer saber como isso é difícil mesmo dentro do mesmo polo ideológico né eu me estou à esquerda vocês sabem muito bem disso eu já fui em reuniões de momentos que todo mundo tinha que deixar o celular passava por revista qualquer instrumento pontiagudo não podia entrar porque havia o medo de se matar entre nós dependendo da pauta da reunião né então é isso né como que a gente faz a Irene quer falar por favor essa questão do do crítico eu aprendi uma coisa quer dizer eu aprendi não aprendi nada eu estou pelejando para aprender mas uma vez uma amiga me disse uma coisa a respeito dessa questão da crítica porque eu por exemplo tive talvez ainda tenha alguma dificuldade de ouvir críticas por quê? porque na minha infância adolescência e juventude eu sempre fui muito criticada muito muito eu cresci com uma com a crítica né você é isso você é esse tipo de coisa né então eu vi crítica depois na fase mais adulta mais madura sempre a mim foi um problema e eu estava conversando com essa minha amiga que é professora e tal e ela falou eu não tenho problemas eu vi crítica por isso eu falei ela falou mas a crítica parte de um critério um critério que cada um tem ou a gente vai criando dependendo ela fez uma explicação que eu achei interessante que eu não tinha esse tipo de visão e eu falei olha só é um é um olhar que eu não tenho eu não tive então eu tenho dificuldade pelo menos até aquele momento e tal e eu estou trabalhando isso até hoje e tal né por conta dessa minha dessa minha vivência pessoal e ela falou mas você tenta olhar com esses olhos né e a partir de então eu tenho feito isso e tal então tem pessoas que não conseguem ouvir uma crítica por conta de experiências outras como essa que eu vivi por exemplo né e aí eu brinquei com ela eu falei bom hoje eu já consigo ouvir melhor uma crítica por exemplo isso já alguns anos é desde que você fale comigo com cuidado e tal porque senão eu choro eu ou eu enfim né então é um processo né é um processo porque pra mim era dolorido né era dolorido e tal então tem umas coisas né agora hoje não é essa coisa que foi comigo é isso que você tá falando Marcela Marcela é é uma coisa é como falou o outro você não pode contradizer e veja bem eu não estou falando do contraditório não é disso que eu tô falando eu tô falando dessa crítica que alguém chega e já fala umas coisas enfim que parece que tá ofendendo outra e tal é o contraditório hoje já cria uma coisa que já parte pra ignorância e realmente como o Hugo falou parece que quer matar como você também sugeriu aí e que não é uma sugestão é um fato né ninguém pode falar mais nada hoje em dia que já estão se matando e isso é um horror né isso é um horror a questão do bullying hoje também tem muito a ver não é um exagero eu sei eu sei que tô fazendo uma comparação muito forte muito talvez errone mas também tem a ver com isso com as pessoas que acabam não tendo como lidar com as suas próprias questões porque não sabem lidar e porque o outro desrespeita a diferença que eu sou o diferente que eu sou né então é muito complicado é claro que nós não estamos falando dessa diferença propriamente e dessa crítica propriamente mas eu tô colocando outras coisas aqui também então essa questão da crítica não é o que vocês estão colocando mas a crítica às vezes tem outras questões envolvidas aí né enfim acho que eu falei muito bobagem mas enfim enfim é isso tá não legal Irene eu acho que não falou bobagem alguma é exatamente isso né sempre começa aqui né sempre começa comigo se eu tenho dificuldade para ouvir críticas pessoais obviamente eu vou ter dificuldades eu vou ter dificuldades para ouvir críticas a respeito das minhas preferências religiosas políticas partidárias etc aquilo que eu professo como verdade não pode ser discutido em nenhum momento né porque são verdades absolutas é é verdade e a gente precisa aprender isso é um fato a gente precisa realmente aprender a ouvir e isso para mim tem sido um exercício já há muitos anos desde inclusive que eu conversei com essa minha amiga que foi um um despertar para mim eu devo muito a ela inclusive é a partir de então eu eu é passei a esse exercício de ouvir melhor eu sempre fui muito boa para ouvir as pessoas é uma coisa minha de ouvir etc etc mas ouvir com outros ouvidos mesmo sabe de opa peraí sabe aquela coisa de você não deixar o outro terminar de falar e eu ainda faço muito isso às vezes eu observo putz cara nem esperei o outro falar sabe e tal mas é um exercício eu tenho feito exercício já muitos anos é porque acabou sendo é uma defesa minha é uma defesa é uma defesa e e eu tenho feito esse exercício espero o outro pelo menos terminar de falar você nem sabe o que ele vai acabar de falar né e tal e é um exercício e é um exercício é um exercício diário de anos mas é é isso e às vezes as pessoas não 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 esperam e eu falo por experiência própria porque não é não é simples é claro que como eu não sou uma pessoa tão agressiva fisicamente nem de arma nem nada eu provavelmente nunca vou matar ninguém eu espero mas se eu fosse eu provavelmente já teria feito isso olha que horror né então mas eu nossa eu tenho muito medo disso assim em relação às pessoas tenho muito medo porque as pessoas são muito de modo geral já são muito loucas e agora elas estão envelhecidas né e eu e eu tenho muito medo eu tenho muito medo muito medo porque é é muito violento né é muito violento e não precisa ser um assassino ou ter um instinto assassino de chegar às vias de fato porque você cortar o outro você rodar o outro já é um assassinato e a palavra é essa mesmo é um assassinato a gente acha que não mas é e pra essa pessoa conseguir sair desse assassinato é um aborto é um aborto é um assassinato e pra essa pessoa conseguir a ressuscitar porque é uma ressuscitação não é coisa simples não é coisa simples nem todo mundo consegue é é um exercício também e precisa e precisa de outros de outros é preciso que o entorno o ajude às vezes sem perceber sem nada sabe nossa é como um náufrago está se afogando está se afogando na areia na areia movedíssima nem água e ele vai ele vai se afogando daqui e dali com pessoas que nem sabem o que estão fazendo as pessoas nem imaginam o quanto está ajudando essa pessoa em momentos diferentes em momentos diferentes a dar um passo ou uma abraçada ou um puxão pra ele sair desse naufrágio é terrível é terrível mas às vezes ela consegue se salvar e às vezes não e quando se salva a gente nunca sabe como é que vai sair disso nossa estou muito profunda hoje mas enfim e assim é toda a unidade são todas as pessoas em vulnerabilidade das mais diversas são todas as pessoas das mais diversas e a gente não sabe o quanto a gente respinga no outro a gente nunca sabe e o quanto o outro respinga na gente é que vocês falaram na crítica e como a crítica já foi uma coisa que respingou muito em mim e eu sei que eu já respinguei muito no outro ou com a crítica ou tirando o outro desse naufrágio porque eu já sei que eu fiz isso e isso me veio à cabeça então é nós é salvamos e às vezes afogamos também então a gente precisa realmente somos folhas às vezes que estamos ao ao vento aí e a gente nem sabe precisamos prestar muita atenção muito do Espírito Santo da luz do Espírito Santo de Nossa Senhora nos conduzindo e intercedendo por nós para para juntar os melhores passos na direção mais adequada com certeza com certeza mas é isso eu vou prestar mais atenção aqui na minha vida muito bom sobre isso que você falou só sem querer entender muito mais ainda essa questão da crítica mas você trouxe uma coisa aqui que é fundamental uma coisa que eu gosto de chamar nas aulas presenciais o momento Cortella Cortella pega a etimologia da palavra vai falando quando crise vem do crinem do grego o que é crinem desculpa crítica vem do crinem do grego que é justamente crise crise é causar ruptura não é menos que isso é romper então você vai sair de um lugar e ir para o outro só que para ir para o outro você precisa de converter-se ou seja verter-se a um lado então tem tudo isso na questão da crítica tudo isso aqui está oculto que é você ser capaz de gerar uma ruptura numa forma de pensar ou de agir converter-se para poder caminhar para uma outra ideia ou para uma outra forma de pensar ou agir isso me lembra muito Jesus quando ele disse eu não vim trazer paz eu vim trazer espada eu vim trazer ruptura eu vim trazer crise depois vocês se viram como vocês vão fazer para reatar as coisas mas se falarem muito derruba esse tempo e reconstruí em 3 dias para vocês verem que eu não estou brincando então um pouco disso crise tem todo esse jogo e por isso que é tão difícil alguém pode ler por favor o 7 e 8 nós ainda estamos falando tudo isso envolve os passos do concílio até aqui o percurso até aqui 7 e 8 são os dois últimos pontos a primeira fase renovou a nossa consciência de que a nossa identidade e vocação é nos tornarmos uma igreja cada vez mais sinodal caminhar junto ou seja tornar-se sinodal é o caminho para nos tornar verdadeiramente discípulos e amigos daquele mestre e senhor que disse de si mesmo eu sou o caminho João 14 versículo 6 também hoje constitui um desejo profundo tendo experimentado isso como um dom queremos continuar a fazer conscientes de que este caminho se realizará no último dia quando pela graça de Deus nos tornaremos parte daquela multidão assim descrita no apocalipse vi uma multidão imensa que ninguém podia contar gente gente de todas as nações tribos povos e línguas estavam de pé diante do trono e do cordeiro vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão todos proclamavam com voz forte a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro apocalipse 7 versículos de 9 até esse texto nos dá a imagem de uma igreja na qual reina a perfeita comunhão entre todas as diferenças que a compõem diferenças essas que são mantidas e unidas na única missão que ainda precisa ser cumprida participar da liturgia de louvor que de todas as criaturas por meio de Cristo se eleva ao Pai na unidade do Espírito Santo 8 a intercessão destas irmãs e destes irmãos que já estão vivendo a plena comunhão de santo Luminjêncio 50 e especialmente aquela que é a primeira em suas fileiras Luminjêncio 63 Maria mãe da igreja confiamos o trabalho da Assembleia e a continuação de nosso compromisso com a igreja sinodal pedimos que a Assembleia pedimos que a Assembleia seja um momento de efusão do Espírito mas mais ainda que a graça nos acompanhe quando chegar o momento de colocar seus frutos em ação na vida cotidiana das comunidades cristãs em todo o mundo lindeza né gente alguém quer fazer algum comentário sobre esses dois pontos podemos ir para o ponto nove agora a gente já começa a segunda etapa do prefácio da introdução que é o instrumento de trabalho para a segunda fase do processo sinodal né então até aqui a gente viu todo esse caminho agora e daqui para frente né essa etapa de 2021 a 2024 né como que eles imaginaram isso lá no sínodo lá eu posso ler o nove depois se alguém puder ajudar deu dez eu agradeço as novidades que marcam o sínodo 2021-2024 são inevitavelmente refletidas no significado e na dinâmica da assembleia sinodal e portanto na estrutura do instrumento labores que está ao serviço de sua realização em particular a longa fase preparatória já levou a produção de uma multiplicidade de documentos DP que é o documento preparatório síntese das igrejas locais tem aquilo da Amazônia que eu falei e vários outros DEC que é que é mesmo DEC instrumento de trabalho do concílio né uma coisa assim e documentos finais das assembleias continentais dessa forma foi estabelecido um circuito de comunicação entre as igrejas locais e entre estas e a secretaria geral do sínodo o atual instrumento labores não anula os documentos anteriores nem absorve toda a sua riqueza mas está enraizado neles e se refere continuamente a eles na preparação para a assembleia pede-se aos mesmos aos membros do sínodo que tenham em mente os documentos anteriores em particular o DEC e os documentos finais das assembleias continentais bem como o relatório do sínodo digital e que os utilizem como ferramentas para seu próprio discernimento em particular os documentos finais como os documentos finais das assembleias continentais são particularmente valiosos por manterem a realidade concreta dos diferentes contextos e os desafios colocados por cada um deles o trabalho comum da assembleia sinodal não pode prescindir deles os muitos recursos reunidos na sessão dedicada do site do sínodo 2021-2024 www.sinoode.va também podem ser úteis em particular a constituição apostólica episcopalis comunum e os dois documentos da comissão teológica internacional sinodalidade na vida e missão da igreja 2018 e os censos fidei na vida da igreja 2014 alguém pode ler o 10 por favor dada a abundância de material já disponível o IEL foi concebido como um auxílio prático para a condução da assembleia sinodal em outubro de 2023 e portanto para sua preparação ainda mais válido para o IEL é a descrição dada ao DEC não é um documento do magistério da igreja nem um relatório de um inquérito sociológico não oferece a formulação de indicações operativas de metas e objetivos nem a completa elaboração de uma visão teológica isso é inevitável uma vez que o IEL faz parte de um processo inacabado no entanto o IEL dá um passo além do DEC baseando-se nas percepções da primeira fase e agora no trabalho das assembleias continentais articulando algumas das prioridades que surgiram ao ouvir o povo de Deus mas evita apresentá-las como afirmações ou posições em vez disso ele as expressa como perguntas dirigidas à assembleia sinodal este órgão terá a tarefa de discernir os passos concretos que possibilitam o crescimento contínuo de uma igreja sinodal passos que depois submeterá ao santo padre só então se completará essa dinâmica particular de escuta na qual cada um tem algo a aprender povo fiel colégio episcopal bispo de Roma cada um a escuta dos outros e todos a escuta do espírito santo o espírito da verdade para conhecer aquilo que ele diz às igrejas assim sendo o objetivo do IEL não é ser um primeiro esboço do documento final da assembleia sinodal apenas para ser corrigido ou emendado em vez disso delineia uma compreensão inicial da dimensão sinodal da igreja com base na qual um discernimento posterior pode ser feito os membros da assembleia sinodal são os principais destinatários do IEL que também é tornado público não apenas por motivos de transparência mas como uma contribuição para a implementação de iniciativas eclesiais em particular pode incentivar a participação na dinâmica sinodal ao nível local e regional enquanto se aguarda o resultado da assembleia de outubro isso fornecerá mais material sobre o qual as igrejas locais serão chamadas a orar refletir agir e dar sua própria contribuição até aqui tudo tranquilo mas pelo que a gente lê aqui esse documento deveria estar sendo trabalhado né gente toda cada paróquia comunidade devia estar refletindo sobre esse documento e fazendo iniciativas locais aqui né vocês entenderam isso aqui também é até porque se foi feito primeiro aquela escuta tinha que ter um retorno agora né tinha que voltar isso para as igrejas e mostrar os leigos né se começou dos leigos como diz né começou dos leigos dos bispos e o último papa né tinha que voltar isso às vezes até desanima um pouco a gente viu o Guinacela colocaram porque nós não vemos nenhuma iniciativa assim pelo menos eu acho que do paroco a gente não vê assim de estimular de e fica com certas cobranças que na realidade a igreja não dá aquilo para o povo né não esclarece e é só mesmo a questão da celebração ali e acabou e alguns grupos se você chamar para discutir alguma coisa para ler alguma coisa está até incomodando essa é a realidade eu sinto um pouco isso acho que Sulemi né pode falar até um pouquinho disso aí que a gente sente na nossa paróquia mas é complicado essa questão de você conseguir que as pessoas realmente queiram ver essa mudança queiram acompanhar é complicado mas é porque as pessoas estão sentindo saudades daquilo que não viveu né o concílio de Trento por exemplo e aí não estão assim habituadas ao devocionismo então isso deixa vamos dizer assim eles como cegos não consegue ver a igreja viva de Cristo nessas outras ações que a pastoral social promove que uma pessoa que às vezes até não participa de comunidade nenhuma e no entanto promove ações que é mais condizente com o evangelho do que às vezes você ficar me desculpe o termo mas numa legião de maria numa RCC fazendo só ali tipo dentro de um curralzinho né aí é próprio para ser massa de manobra mesmo essa é a realidade nossa legal gente é o Paulo e a Marcela e depois é o Denis boa noite primeiro um comentário não sei se o o Gutava a Célia ela teve nessa NBB quando foi conversado isso e o que eu senti dela é que o Conselho de Legos pensou que teria fosse ter uma abertura a mais pediu algo mais uma cobrança a mais e algumas coisas foi deixado de lado é os costumes da hierarquia outra coisa é é experiência daqui tá eu sou de Santos quem não sabe tem o bispo em si ele incentivou tá tudo mais falou que ia ter retorno tudo mais mas não teve retorno e aconteceu aqui o que aconteceu em várias paróquias do Brasil e talvez até do mundo é teve paróquia que fez o o estudo em dois dias ou seja o bispo enviou na segunda na quarta-feira já tinha feito assembleia tudo mais mentira na realidade o padre pegou escreveu e já devolveu pra pra não ter o bispo e não encheu o saco e o que o pessoal fala realmente é as pessoas não tem interesse em discutir isso as pessoas não tem interesse em discutir documento da igreja as pessoas tem muito interesse em discutir não e ouvir e acreditar no evangelho que é infantil juvenil ou que faz doer a si mesmo e é isso né e toda vez que você quer colocar uma coisa a mais você é barrado enfim ou a gente tenta levar isso ou não não vai ter retorno a maioria das pessoas realmente não quer saber disso como foi colocado aí é uma crítica minha da que todo mundo aqui já sabe que já falou também teve o abraço abraço de santos aqui que a RCC fez devidamente financiada pelo PSDB e outros órgãos da da igreja católica eu falo órgãos porque eu sou meio escrachado e nesse abraço nossa tinha lá mil duas mil pessoas aí você chama o Hugo pra falar tudo bem tinha o que 50 60 pessoas legal a gente não tem que ter quantidade tem que ter qualidade mas é isso vai o Dunga falar enche o estádio vai algum de nós falar eu não eu tô fora deixa o Hugo que o Hugo ele tem mais jogo de cintura eu infelizmente tenho esse problema de às vezes eu sou meio tomar lá da cá falou já e eu vi que por exemplo eu vou falar do Hugo que foi o único que eu vi assim eu tenho certeza que a Marcela tem esse jogo de cintura tudo mais é mas essa é a igreja que nós onde nós estamos Marcela e o Dê eu faço parte do SEBI e esse final de semana eu estava em Guarapuava num seminário né de Bíblia Terra e Água e uma coisa que a gente falou muito lá e parece que também foi falado bastante no 15º Interclesial né é a questão de estudar a Bíblia né porque parece que isso se acabou né aí as pessoas só querem mesmo doutrina ou só a parte de fazer terço de fazer né essa essa parte assim e o estudar a Bíblia ou estudar um documento se aprofundar isso se acabou né ou se diminuiu muito se diluiu né então a gente voltar com essas formações em em aprofundar em buscar mas é difícil né a gente sabe que a igreja o pároco muitas vezes não incentiva né isso mesmo que nós estamos aqui fazendo por exemplo né a gente poderia estar fazendo numa igreja que tem uma estrutura mas nós estamos fazendo por conta não é e o Dani diante de tantas falas eu já não sei mais nem o que falar mas eu eu olho assim um pouco a realidade que nós vivemos né aqui recôncavo recôncavo da Bahia é a diversidade que tem e muitas vezes essa diversidade ela não é contemplada em vários aspectos né a gente fala assim na questão da religiosidade em tradições né nas rezas eu lembro muito quando do Antônio chegou o primeiro bispo da diocese ele falou muito na pastoral orgânica e quando vocês sinalizaram aí a RCC e outros a gente percebe que não há é como se assim não tenho esse interesse de realmente fazer um trabalho pastoral de fazer um trabalho né que realmente seja uma missão para com o outro porque pra mim a RCC é uma coisa muito específica minha né então eu vou pra aquele grupo porque ali a gente faz aquela oração e pronto eu saio dali eu já não tenho mais compromisso enquanto a gente vê a riqueza que nós temos aqui no Recôncavo o ano passado na na campanha da fraternidade logo que foi lançada a campanha da fraternidade eu fui pra abertura né para o primeiro encontro e o padre John ele falava assim uma frase é necessário pedir licença mas é preciso entrar então nós temos tantas realidades e muitas vezes nós mesmos parece que a gente não encontra forças não encontra espaço não encontra abertura que a gente chega perto mas não consegue entrar muitas vezes porque o outro não permite então isso é como se fosse uma um recuar diante de certas realidades nós Recôncavo temos o Recôncavo do alto Recôncavo de baixo e e toda essa essa diversidade aí porque cada um tem a sua especificidade né então como realmente trabalhar diante de tudo isso como fazer essa sinodalidade fazer com que o outro compreenda que essa questão da sinodalidade é realmente essa unidade né é esse olhar para o outro é esse estar com o outro é abraçar o outro diante das diversas realidades que nós encontramos e diante das diversas necessidades não só religiosa mas os outros nas outras áreas que a gente precisa entrar né não me permitem mas eu peço licença e quero entrar porque aí também é missão minha eu preciso fazer parte dela eu preciso estar ali para olhar o outro e ver o olhar do outro é eu não sei assim parece meio complexo mas que a gente ainda precisa adentrar muitas muitos espaços até para a gente compreender um pouco mais em sair e estar melhor fazendo essa essa missão nossa né porque é uma missão nossa e parece que às vezes a gente não encontra forças parece que não encontra espaço parece que não encontra apoio e a gente volta sempre a questão do poder quando a gente quer vai chegando parece que alguém faz para que a gente recue mas a gente precisa insistir e pedir licença aqui eu devo entrar aqui eu preciso entrar porque a realidade me chama a necessidade me chama a gente precisa ter sempre esse olhar e acreditar que um dia essa sinodalidade esse essa abertura com o Papa Francisco desde que começou né a sua missão de Papa missão mesmo ele vem falando nisso e olha quanto tempo tem e é muitos ainda não compreendem o que é realmente o ser irmão o olhar para o outro o estar com o outro e viver com o outro em todas as dificuldades diante de todas as necessidades que a gente encontra é isso né gente vejam a riqueza né cada um de nós a partir da nossa diversidade da nossa espiritualidade se encontra e se coloca em comunhão justamente trazendo essas reflexões né e cada um que vai falando eu vou me me colocando aqui também envolvendo coisas semelhantes coisas diferentes da minha vivência e é isso né ser igreja é isso podemos avançar então ponto 11 vamos lá quem pode ler para a gente por favor começo as perguntas que o Iele apresenta são uma expressão de riqueza no processo do qual foram extraídas elas trazem a marca dos nomes e rostos particulares daqueles que participaram e testemunham a experiência de fé do povo de Deus revelando assim a realidade de uma experiência transcendente desse ponto de vista indicam um horizonte em direção ao qual somos convidados a viajar com confiança aprofundando a prática sinodal da igreja a primeira fase nos permite compreender a importância de tomar a igreja local como um ponto de referência privilegiado como um lugar teológico onde os batizados experimentam em termos práticos o caminhar juntos entretanto isso não nos leva a um fechamento nenhuma igreja local pode viver fora dos relacionamentos que a unem a todas as outras incluindo o relacionamento particular com a igreja de Roma a qual foi confiado o serviço da unidade por meio do ministério de seu pastor que convocou toda a igreja em sínodo esse foco nas igrejas locais exige que se tenha em conta a variedade e diversidade de culturas idiomas e modos de expressão em particular as mesmas palavras pensemos por exemplo em autoridade e liderança podem ser ressonâncias e conotações muito diferentes em diferentes áreas linguísticas e culturais especialmente quando em alguns contextos um termo está associado a precisas abordagens teóricas ou ideológicas o I.L instrumento labores se esforça por evitar a linguagem que fomente a divisão na esperança de promover um melhor entendimento entre os membros da assembleia sinodal que vem de diferentes regiões ou tradições a visão do Vaticano II é o ponto de referência partilhado a partir da catolicidade do povo de Deus em virtude da qual cada uma das partes traz as outras e a toda igreja os seus dons particulares de maneira que a todo e cada uma das partes aumentem pela comunicação mútua entre todos e pela aspiração comum a plenitude na unidade sem detrimento do primado da cátedra de Pedro que preside a universal assembleia da caridade protege as legítimas diversidades e vigia para que as particularidades ajudem a unidade e de forma alguma prejudiquem de emergência um 13 essa catolicidade se realiza na relação de mútua interioridade entre a igreja universal e as igrejas locais nas quais e a partir das quais existe a igreja católica una e única o processo sinodal que na primeira fase se desenrolou nas igrejas locais está agora na segunda fase com a realização das duas sessões da décima sexta assembleia geral ordinária do sínodo dos bispos e aí nós vamos então para a última parte do que nós nos propomos hoje que é a estrutura do texto vocês acham legal ler isso hoje para a gente poder já vir semana que vem com a estrutura do texto ou vocês acham melhor ler semana que vem que daí já fica fresquinho a estrutura do texto para a gente poder trabalhá-las aqui podemos fazê-lo na semana que vem eu acho que faz mais sentido também acho que a semana que vem é melhor legal concordo aprovado show muito bom então nós já temos as cinco pessoas que vão preparar as fichas de trabalho para a semana que vem e aí eu começo com uma breve introdução lembrando um pouquinho de hoje e fazendo essa estrutura do texto aqui e aí então a gente vai para as fichas de trabalho certinho só esclarecendo uma dúvida a gente faz a leitura dessa ficha e a gente dá as respostas ou a gente faz umas considerações gerais a respeito daquele ponto como é assim que você espera nosso trabalho nossa participação refazendo aí muito bom eu acho que deve ser criativa eu acho que vocês tem que trazer vocês vão ler porque ele tem uma estrutura as fichas de trabalho ela é dividida em momentos de oração e alguns conceitos ali chave para a gente poder pensar né então vai ter uma questão lá geral né por exemplo como vemos os casais segundo união hoje na igreja tem esse tipo de questão são questões polêmicas que trazem conceitos para a gente poder refletir como igreja como pensar aquilo e tem orações também então vocês decidem como a gente vai trabalhar as fichas de trabalho né ah vamos lembrar só que semana que vem a gente não começa com as fichas de trabalho tem a parte A antes que é aquela parte que é para uma igreja sinodal né as fichas de trabalho são na parte B então talvez nem dê para a gente entrar nas fichas de trabalho semana que vem só para deixar vocês mais tranquilos e tranquilas né porque a parte A ela vai tomar ali ela é um pouco mais do que hoje a parte A1 e A2 né e só depois nós temos a parte B tudo bem a gente tem cerca de 5 ou 6 páginas ainda para fazer esse exercício que a gente fez hoje que é leitura a reflexão tá certo então tá bom gente foi muito legal nossa retomada dos estudos muito obrigado pela participação ativa e nos vemos semana que vem ah não esqueçam assistiu pílulas teológicas sexta-feira agora temos uma boa reflexão e não sei se vocês viram o título mas é me ajude Marcela é mais ou menos assim cruzadas inquisições nazismo ditaduras militares porque ser católico mesmo ser católico mesmo assim pois é então uma reflexão bem polêmica aí convido convido-as a participar do nosso canal do YouTube do Pílulas Teológicas sexta agora 19h30 valeu gente grande abraço até semana boa noite pessoal boa noite boa noite boa noite obrigado tchau 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 tchau